A Imaculada Rede de Educação busca a essência humana e o resgate daquilo que julgamos ser indispensável para a sobrevivência de qualquer ser humano, a formação de seu caráter. Neste sentido, o cultivo à espiritualidade é incentivado desde cedo em nossas escolas, através do estudo, da vivência e da reflexão dos valores cristãos. O objetivo é despertar princípios que sejam a base para formar cidadãos mais dignos, íntegros, justos e solidários. Somos mais Imaculada. Matrículas abertas.